Música Estou aqui para fazer um vídeo super especial para vocês, que é a altura aqui pela minha peixadeira e pelo nosso home office, tá? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, a penteadeira foi um mega sonho, eu sempre quis ter uma penteadeira assim, e ela realmente é muito boa, valeu muito a pena, então eu espero que vocês gostem muito do vídeo, então é isso. Bom, então vamos lá. Essa parte aqui eu reaproveitei da outra penteadeira que eu tinha, esses suportes, então as minhas paletas ainda continuam aqui, tá? Eu deixei esse vasinho só de decoração e a torre Eiffel também, aqui para decoração, tá? Aqui tem os meus batons, tá? O suporte, eu deixo dois espelhos aqui em cima, tá? Um é bom para tirar pelinho de sobrancelha, essas coisas. Bom, vindo para a parte de cá, essa parte eu deixei esse acrílico aqui, eu já mostrei no vídeo de comprinhas e recebidos da Hair Brasil, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Mas só tem produtos de pele, ó, esse aqui é tudo pele, corpo, assador, limpeza de pele, hidratante, que eu uso bastante, vitamina C, deixa uma velhinha de decoração, esse aqui é para limpar pincéis, tal. Então assim, aqui é só coisinhas assim de rosto, tal. E aí vem para a parte das gavetas, tá? A penteadeira, eu escolhi fazer essa parte aqui de cima, ó, toda de vidro, para poder ficar bem fácil para a gente poder visualizar o que tem embaixo, entendeu? E aí a parte de baixo eu fiz as gavetas, aqui ó, eu fiz gaveta, gavetão e gavetas, aqui todas as gavetas. E aqui eu fiz uma parte aberta, para colocar coisas grandes, coisas de cabelo, essas coisas aqui. Vamos começar por aqui mesmo, tá? Bom, aqui como vocês podem ver tem até etiquetinha, ó, cabelo, secador, chapinha, babyliss, etc. Então aqui fica tudo, é uma caixa grande de escritório, fica todas essas coisas de cabelo, até tampinha no lixo aqui. Aqui em cima, ó, fica, é, parte tudo de cabelo, então tem prendedores, tem grampinhos, as minhas tiárias, faixinhas, é, os spray, eu tenho um spray lá atrás, ali tem umas toalhinhas também, ó. Então fica, a parte de cabelo fica aqui, tá? Aí vou começar por essa gaveta aqui primeiro, ó. E eu quero separar por passos, tá? Então a primeira preparação da pele e olhos, né? Então, aqui eu separei com as bases, todas, vocês podem ver, que tem uma cestinha organizadora, para ficar tudo o mais organizado possível. Então aqui tem as bases, que é bom a gente deixar elas em pé, mas isso daqui é tubinho, corretivos e primers, algodão, lencinhos, cotonete, toalhinha, que eu uso para fazer maquiagem também. Então essa é a primeira parte só de pele, preparação. Aí depois tem essa outra gavetona grande, vou mostrar para vocês, tá? É, primeiro aqui essa parte, ó. Aqui eu tenho sombras soltas, tá? Quando, é, com uma sombra solta, tal. Aqui tem cílios postiços, tá? A colinha dos cílios. Então aqui é só parte de sombra. Aí vindo para cá, tem a parte de pele. Então aqui eu tenho pó, blush, bronzer, é, para preencher a sobrancelha, as pó, iluminador. Esse delineador está perdido, é pelo lado de cá. Então essa parte aqui é só de pele, tá? Então aqui, ó, tem a máscara de cílios, tá? Tem delineador, lápis, mais delineador, Corvex, que é lápis também, tá? Aqui atrás, ó, tem uma outra colinha de cílios postiço, tem uma caixinha com primer de olhos também, apontador e pinça, tá? Tem mais espelhinho aqui, ó. Esse aqui também é um espelho que eu ganhei do meu marido, lindo. E então é isso, ainda sobrou um espaço ali para mais coisas, se precisar. Bom, essa parte de cá agora, eu deixei para colocar as faixinhas de cabelo, porque fica mais fácil para eu poder saber qual que eu quero usar para escolher. Essa caixinha aqui é uma caixinha tipo de biju, assim, mais de festa, com mais brilho, tá? Aqui tem os broches também. Aqui eu guardo um anel, pulseira grande, é, alfinete, tá? Bom, aqui na segunda gaveta eu guardo os óculos, tá? Não está ainda do jeitinho que eu quero, eu vou colocar outra parte de baixo para eles ficarem, porque... Antes eu deixei sem nada, eles estavam correndo, agora fica um em cima do outro e não pode, porque risca, né? Então eu ainda vou fazer alguma coisa aqui para organizar melhor, tá? Essa terceira gaveta aqui eu uso só para... para... para nada. Ah não, mentira, aqui, ó, tem os outros pincéis. Os pincéis que estão lavados, eles ficam aqui guardados. Nessa gaveta aqui eu guardo alguns produtos que eu tenho que testar, que já acabaram para eu fazer vídeos e panfletos aqui das lojas. E na última eu guardo minhas agendas. Bom, então a parte da penteadeira é isso. Agora eu vou mostrar para vocês... Ah, mais importante, que é as luzes, tá? As luzes a gente colocou os spots. É, esses daqui, ó, vem aqui pertinho. Eles viram, tá? Então se eu quiser ele mais para baixo, ou mais para cima, mais para o lado, entendeu? Tudo ele vira, então foi bem legal essa questão aqui, tá? O que mais? Ah, tem aqui, ó, o interruptor para ligar e desligar. Vou só desligar para vocês verem. Ó, desliga, mas fica muito escuro, então não dá. Vou deixar ligado, senão vai ficar muito escuro o vídeo. Agora eu vou mostrar o home office, então, para vocês, tá? Bom, esse aqui eu já comprei essa cestinha aqui justamente para organizar melhor as coisas, tá? Então eu deixo todos os cartõezinhos do blog aqui, tá? Esse arroba é de decoração mesmo, é que ele estava caindo, então eu deixei ele deitado. Aqui é uma caixa recolada de todos os cartões, tá? Então tem cartão, de amigos, de clientes, de tudo. Fica aqui nessa caixinha, tá? Outro lobby de decoração. Esse aqui é um bloco de anotações, tá? Que eu pedi para fazer personalizado. Porta-caneta. Aí tem a impressora. Tá? Tem um porta-papel lá atrás, ó. Para organizar as coisas. Bom, e depois aqui tem o nosso computador, tá? Que é onde eu passo a maior parte do dia, tá? Aqui em cima eu fiz como um porta-bolsa, uma prateleira para guardar as bolsas, tá? E lá em cima ainda eu coloquei os chapéus. E aqui tem coisas de unhas, tá? A caixinha, caixinha da felicidade. Não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre ela. E lá em cima eu coloquei uma almofada de decoração. Tem ali aquela cesta foi do nosso casamento. Tá? Os bonés do meu marido, do Igor. Uma cestinha bonitinha e uma almofada. Ah! Tem mais outra coisa aqui também que eu esqueci de mostrar para vocês. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela é solta, tá? Porque ela está pregada aqui, mas ela é solta. Então aqui também fica as coisas organizadas de escritório aqui nosso. Então aqui tem outra caixinha organizadora, tá? Então fica as coisas do dia a dia. Aqui embaixo fica as pastinhas organizadas por assuntos. Então tem viagem, dia a dia, do blog, da minha consultoria de imagem. Aqui nessa outra gaveta fica as coisas só da consultoria, tá? Contratos, dos testes, tudo, tá? E nessa última gaveta aqui, ó. A gente organizou só com as coisas de eletrônico. Então tem câmera, tem o tripé, tem carregador, tem T, tem fone de ouvido. Isso aqui é só de cartão de memória. Essas coisas aqui. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse foi o tour aqui pela nossa... Pela minha penteadeira nova. E pelo nosso home office, tá? Quem fez eu vou deixar o João Paulo em contato. Eu vou deixar o contato aqui embaixo dele, tá? Se você falar que foi pelo blog aqui, você tem um desconto de 5%. Então a gente fechou essa parceria lá pra vocês fazerem. Se você é aqui da cidade, aproveita que ele tem um preço super bom. Eu pesquisei, foi o melhor preço da cidade que eu achei, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E lá no blog vai ter mais informações com tudo que eu puder colocar, com mais fotos eu vou colocar lá pra vocês. Super beijo e até mais. Tchau!